Olá, aqui é Adam Burrow novamente, o coordenador de missões da Europa Ocidental e da África Austral. Estamos de volta nesta segunda aula para falar sobre as finanças bíblicas de uma perspectiva pessoal, ou seja, um guia bíblico para as finanças pessoais. Portanto, nesta lição falaremos sobre diversas coisas, como ganhar bíblicamente, como economizar metodicamente, como contribuir generosamente e como gastar de forma sensata. Esses são os nossos quatro tópicos que estudaremos nesta lição. As estatísticas mostram que uma grande parte das pessoas que vivem, pelo menos na América, vivem de salário em salário, que a maioria deles tem muito pouca reserva. Muitos deles têm dívidas consideráveis e não possuem nenhuma estratégia real de como alcançar qualquer tipo de segurança financeira. De acordo com dados recentes, quase 50% dos americanos disseram que não teriam 400 dólares se de repente surgisse uma emergência. com números como esse, não é surpresa saber que mais de um terço dos americanos não possuem orçamento algum. Mas eu acredito, conforme aprendemos sobre a administração bíblica, acredito que é uma administração imprudente, não possuir nenhum plano e não saber o que fará com seu dinheiro e simplesmente esperar ser capaz de fazer isso em uma maneira que glorifica a Deus. Então, em nossa última aula, falamos sobre a importância de ser um bom administrador. Nesta lição, vamos falar sobre alguns princípios básicos para o financiamento pessoal. E no final, daremos uma olhada em como é um orçamento, caso vocês nunca tenham feito um orçamento. Então, a primeira coisa que quero que entendamos é que, de um ponto de vista pessoal, precisamos ganhar o nosso dinheiro biblicamente. Ganhe biblicamente. O Senhor nos criou para trabalhar. Ele nos criou para trabalhar. Gênesis capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Trabalhar foi algo que o Senhor instruiu Adão a fazer logo no primeiro dia. O Senhor queria que ele trabalhasse. Ele queria que ele trabalhasse duro e ganhasse o fruto do do seu trabalho com o propósito de subjugar a terra e assumir o domínio dela. Portanto, o trabalho não é um subproduto da queda. Na verdade, foi criado para que o homem vivesse em perfeita harmonia com Deus enquanto cultivava a terra. Portanto, tudo isso faz parte da criação sem pecado de Deus. Embora o trabalho tenha se tornado difícil devido à queda, o trabalho ainda é uma coisa boa. Ainda é uma coisa boa. Então, o Senhor criou o trabalho e também quer que trabalhemos. O Senhor espera que trabalhemos. Isso faz parte do seu projeto para nós. Ele criou os homens para serem fortes, para irem e cultivarem nos campos e criou as mulheres para também poderem trabalhar em muitas funções diferentes. Ele espera que trabalhemos arduamente e o façamos como para ele. Devemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Ele criou o trabalho como uma maneira de prover para nós, para nos fornecer comida, para nos fornecer as finanças que precisamos para manter a casa e para as demais coisas. Essa é a forma como o Senhor, em sua maneira padrão de operar, criou um jeito para fazermos para que ele possa prover para nós. Isto é o que ele criou. Paulo lembra a igreja em Tessalônica disso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz, Portanto, procurem viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Há uma expectativa de que, como cristãos, sejamos trabalhadores, dedicados e fiéis. Sem dúvida, o Senhor provém para os pobres, mas essa não é a posição pela qual devemos lutar. Devemos nos esforçar para trabalhar arduamente como para o Senhor. E nisso, o Senhor fornecerá para nós os meios de que precisamos para florescer e viver. Então, o Senhor não espera apenas que trabalhemos. O Senhor espera que façamos trabalhos honestos. Trabalhos honestos. O Senhor não se agrada de um vigarista. O Senhor chama isso de abominação. Provérbios capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O Senhor não apenas não tolera um vigarista, mas também não tolera um trabalhador preguiçoso. Ele foi tão radical a ponto de inspirar o apóstolo Paulo a escrever essas palavras em 2 Tessalonicenses. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Agora, este é um dos meus versículos favoritos para citar aos meus filhos quando estou contando a eles e tentando ensiná-los a importância da diligência no trabalho. Está com fome, filho? Sim? Bem, então você precisa trabalhar a fim de ajudar a ganhar isso. Este é o seu trabalho agora, então se você quer comer, precisa trabalhar, porque estou tentando ensiná-los sobre o trabalho honesto e a importância do trabalho duro. Mas isso me lembra uma história quando eu era jovem. Eu tinha 12 anos na época e meu avô tinha cerca de 8 hectares ou mais e ele queria pegar 6 hectares de floresta e cortá-los a fim de transformá-los em pastagens. Ele decidiu que faria a maior parte desse trabalho sozinho. Ora, ele tinha um pequeno exército de netos que usaria durante o verão para ajudá-lo com isso. Eu era o menorzinho da turma, eu era o mais novo dos netos. Eu tinha cerca de 12 anos e muitos dos dias em que estávamos lá eu tentava encontrar uma sombra e um toco para me sentar. Eu era um jovem bastante preguiçoso na época. Mas uma das coisas que o meu avô dizia para mim, que continua soando em meus ouvidos até hoje é, ele dizia, filho, você pode se sentar quando o trabalho estiver pronto. Lembre-se do que a Bíblia diz, quem não trabalha não come. Agora, não creio que isso me inspirou a levantar e trabalhar muito na época. Mas é algo que ficou na minha cabeça e permaneceu em minha mente todo esse tempo. Então, o primeiro princípio que vocês devem entender ao pensar em finanças pessoais é que o Senhor deseja para nós e nos ordenou a trabalhar e trabalhar por uma vida honesta. O Senhor nos criou para trabalhar, Ele espera que trabalhemos. E esta é a maneira que Ele decidiu que proveria para nós. Então, se você vai ser um bom administrador do dinheiro de Deus, você precisa ter um trabalho honesto, que esteja fazendo, que esteja trabalhando e labutando com as suas mãos ou com a sua mente, seja qual for, para ganhar esse dinheiro. Em segundo lugar, Ele não apenas, precisamos ganhar o nosso dinheiro biblicamente, mas a sabedoria diz que também devemos economizar metodicamente. Economize metodicamente. Você já esteve, talvez, no topo de uma montanha e caminhou até a beira da montanha e pôs os dedos dos pés bem na borda da montanha e olhou para baixo? Pode ser um pouco assustador, pode ser intimidador, talvez nada sábio. Minha esposa tem um pouco de medo de altura e disse que seria tolice construir uma casa na encosta de uma montanha, que não é sábio e nem seguro. Mas a realidade é, muitas pessoas estão com os dedos dos pés parados na encosta de uma montanha, financeiramente todos os dias, diariamente. Há fundamento bíblico para economizar dinheiro. Isso realmente vai novamente para o campo da sabedoria. Não há nenhuma passagem direta que diga que você deve economizar tanto dinheiro para ser sábio. Mas vemos exemplos disso em todas as escrituras. Penso em José, em Gênesis 41, na providência de Deus. Ele o tirou da prisão e o conduziu para ser o segundo na casa de faraó. Então, aqui está ele. O Senhor revela a ele que haveria sete anos de fome. Mas antes desses sete anos de fome, haveria sete anos de fartura. Então, é dito de José, ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos. Então, durante os sete anos de carência, os sete anos de necessidade, tiveram tudo o que precisam. Claro, entendemos a história e a providência de Deus, salvando todos os seus irmãos e, finalmente, salvando, creio eu, Judá, para continuar a linha que ele prometeu que preservaria até chegar a Cristo e a cruz. Mas, vemos isso como um princípio. Economizar era uma coisa sábia. Portanto, é preciso diligência, no entanto, para economizar metodicamente. Provérbios 21.5 Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa é excessiva à pobreza. Não é fácil forçar-se a fazer isso. Quando você está naquele ano de fartura, naquela época de grande fartura, pode ser que queiramos sair, queremos gastar, queremos comprar isso, queremos esbanjar com férias grandiosas ou com uma refeição espetacular e nos fartar com isso. E não há nada de errado em sair de férias ou comer uma boa refeição ou qualquer coisa assim. Não há nada de errado em fazer essas coisas. No entanto, o poupador diligente que encontramos é um poupador sábio. Ele terá o favor do Senhor nesses anos de fartura, guardando para os anos de carência. O poupador diligente geralmente é recompensado quando surgem despesas inesperadas. Por quê? Porque ele abdica durante os tempos de fartura. Ele abdica durante os tempos de fartura. Economizar dinheiro faz parte de uma visão de longo prazo. Faz parte de uma visão de longo prazo. Economizar dinheiro não é apenas uma benção para você, mas será uma benção para as pessoas ao seu redor. Se você economizou dinheiro e é capaz de, nesses momentos de dificuldade, você pode ajudar alguém que pode não ter sido sábio ou pode ter uma situação financeira muito difícil. Mas pode ajudar os seus filhos no futuro, economizando para eles. O escritor de provérbios diz, O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Agora, uma boa herança é certamente mais do que apenas dinheiro. Há muitos. Um homem fiel que dedicou a sua vida ao ministério do Senhor, e talvez até mesmo missionários e coisas assim, que quando eles morreram e foram para a sepultura, eles não tinham um único dólar para deixar para a sua família. Isso não significa que eles não tenham deixado uma herança. Eles deixaram. Então, o que eles deixaram foi uma vida justa e um modo de vida justo. Um modo de vida justo. Eles transmitiram a vontade do Senhor aos seus filhos e netos. Pensamos em alguém como Abraão, e no Antigo Testamento, ele deixou um legado fiel, que durou muito mais do que qualquer uma de suas riquezas. Ele também foi um homem rico, que teria passado isso para os seus filhos e os filhos de seus filhos também. Economizar dinheiro é sábio. É uma coisa sábia, porque permitirá que você tenha dinheiro quando as necessidades futuras chegarem. Porque permitirá que você não dependa da boa vontade dos outros, como diz a Escritura. Porque é um ato altruísta, que permitirá que você ajude outras pessoas no futuro, quando houver necessidade. E porque é realmente uma prática de autodisciplina, não apenas sair e conseguir o que a sua carne quer ali mesmo. Portanto, ganhar dinheiro biblicamente, economizando dinheiro metodicamente. Terceiro, contribuir do seu dinheiro generosamente. Contribua com o seu dinheiro generosamente. O que significa ser um contribuidor generoso. Um contribuidor gracioso. A passagem mais longa, como discutimos um pouco sobre isso em nossa aula anterior, está em segunda aos Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Entendemos isso não como um dízimo, mas como o que chamamos de oferta voluntária. É contribuir da generosidade do seu coração, por causa do que o Senhor fez para você e por você. Esse dízimo de 10% sobre o qual falamos é realmente o ponto de partida, não o objetivo final. É daí que vem a ideia de, segundo os Coríntios 8 e 9, essa ideia de doar graça. Então, a premissa é basicamente esta. Já que você experimentou a graça generosa de Deus sobre você, você deve generosamente devolver a Ele e as coisas de Deus. Então, novamente no contexto, esta era Jerusalém. Estes eram os judeus em Jerusalém, que eram pobres e precisavam de ajuda. No entanto, o princípio contido nessa passagem pode ser aplicado ao apoio financeiro da igreja local e a qualquer outro ministério centrado no evangelho que você veja que possa precisar. Portanto, devemos guardar dinheiro metodicamente, como falamos anteriormente, economizando metodicamente. Eu acredito que você também deve separar metodicamente para ser capaz de contribuir graciosamente a sua igreja local para os ministérios de lá. E também para outros ministérios, para ajudar a propagar o evangelho em todo o mundo. Em todo o mundo. Assim, o Senhor, como lemos, ama quem dá com alegria. Portanto, não devemos ser contribuintes invejosos. Devemos contribuir generosa e graciosamente, sacrificialmente. Provérbios 11, 24 a 26, diz assim, A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será dissedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Em outras palavras, o Senhor abençoa aqueles que dão generosamente. O Senhor abençoa, embora possa não ser de forma financeira. Pode ser com saúde. Ou pode ser apenas com as riquezas eternas que teremos no céu. Mas Ele não quer apenas as nossas migalhas. Ele não quer apenas, bem, isso é o meu pouco. Isso é o que eu tenho depois do fim do meu dia. Quero doar para você. Não é isso que vemos nas Escrituras. Não. Ele quer as nossas primícias. Da prioridade. Da prioridade do que ganhamos. É daí que nós doamos. O Senhor quer dessa porção. Vemos isso em toda a Escritura. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Como cristãos, vocês devem separar o dinheiro do contra-cheque ou de qualquer forma que receba o dinheiro. A primeira coisa que você deve reservar é para contribuir a sua igreja local e outros ministérios. Como dissemos, essa ideia de contribuir graça. Vamos olhar para um orçamento e como isso deve ser. Mas deixando de lado, eu diria pelo menos 10% para poder contribuir aos ministérios da igreja e também aos outros ministérios. Então, eu conheço pessoas que assinam cheques. Eles separam cheques por mês. Eles recebem no início do mês e preenchem 4 cheques com a data de cada domingo. Então, eles o descontam a cada domingo e o transformam em oferta a fim de contribuir. Essa é uma forma que eles fazem. Conheço outras pessoas que criam contas online para poder doar uma vez por mês. Ou quando o salário cai, ou uma vez por semana. Existem muitas maneiras diferentes de contribuir. Mas a realidade é que o Senhor quer que doemos generosamente. Ele quer que doemos generosamente. O Senhor doordenou. E Ele deseja isso de nós também. Então, ganhar o nosso dinheiro biblicamente. Economizá-lo metodicamente. Contribuir com o nosso dinheiro generosamente. E, finalmente, gastar de maneira sensata. Gastar de maneira sensata. Jesus fornece uma ilustração útil ao ensinar sobre a questão do discipulado. Em Lucas 14, versículos 28 a 30. Lê-se o seguinte. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, Este homem começou a construir e não pôde acabar. Da mesma forma, a pessoa tem que calcular o custo antes de seguir a Jesus. Ele passa esta ilustração que a pessoa sábia, aos seus olhos, não calcula o custo de um edifício antes de começar a construir. Ele está falando sobre discipulado, mas usando esta ilustração comum para as pessoas conseguirem entender. A melhor maneira de calcular o custo é gastando de forma sensata. E acredito que a melhor maneira de fazer isso é ter um orçamento mensal. Ter um orçamento mensal. O que é um orçamento? Isso pode ser um conceito estranho para vocês. O que é um orçamento? Um orçamento é um plano de como você gastará o dinheiro que ganha ou o dinheiro que recebe. Os melhores orçamentos são feitos, creio eu, na fase de pré-planejamento. Você sabe quanto vai ganhar e prepara de antemão como vai gastar esse dinheiro. Agora vou fornecer a vocês um exemplo de como seria um orçamento. Mas antes de fazer isso, quero passar para vocês algumas coisas para pensarem sobre como fazer um orçamento. Quando você estiver pensando em criar um orçamento para si mesmo, essas são coisas que eu quero que vocês pensem. Primeiro, ideia simples de orçamento. Gaste o seu dinheiro no papel antes de realmente gastar o seu dinheiro. Gaste o seu dinheiro no papel. Anote quanto você vai receber e como irá gastá-lo antes mesmo de obtê-lo. Antes que você receba. Portanto, gaste o seu dinheiro no papel antes de o fazer na vida real. Tente pensar em tudo o que você vai gastar naquele mês. Seja gás, comida, sua conta de luz, água, a igreja, seus dízimos e ofertas, etc. Como você irá fazer isso? Então, anote em um pedaço de papel. Isso é quanto eu vou receber. É assim que vou gastá-lo. Faça um plano que você e seu cônjuge possam estar de acordo. Frequentemente em um casamento, há um poupador e um gastador. Vocês dois precisam chegar a um acordo sobre isso ou isso simplesmente criará conflitos entre você e o seu cônjuge. Portanto, faça um plano com o qual você e o seu cônjuge estejam de acordo. Quarto, você precisa saber sua renda mensal. Se for consistente, ótimo. Isso facilita o orçamento. Se for variável, tudo bem. Ainda existem princípios sobre os quais estamos falando aqui que ainda se aplicam a você. E, na verdade, teremos no final deste vídeo, haverá um link no qual vocês podem clicar que lhes passará algumas informações e ferramentas úteis para aqueles que têm renda variável quando se trata de orçamento. Portanto, conheça a sua renda e conheça as suas despesas. Você precisa saber quanto vai custar a sua conta de luz, a sua conta de água, a sua conta de gás, a ida e a volta do trabalho, quanto irá gastar em sua casa e todo o resto. Você precisa entender e tentar planejar como vou gastar esse dinheiro, quais são as minhas despesas. Eu também diria, planeje gastar menos do que você realmente ganha. Planeje gastar menos do que ganha. Eu sei que é um conceito estranho para alguns que a maioria gasta mais do que ganha. E eles têm dívidas. E isso não é bom se você puder evitar. Portanto, gaste menos do que ganha. Lembre-se de que o seu objetivo não é depender do governo ou de qualquer outra pessoa para ajudá-lo. Lembre-se da importância de economizar metodicamente, como acabamos de falar. Portanto, gastar menos do que ganha é outro princípio. Então, finalmente, ao pensar em orçamento, planeje e reajuste. Planeje e reajuste. O que eu quero dizer com isso? Examine o seu orçamento todos os meses junto do seu cônjuge. Atingimos os nossos objetivos? Como gastamos nessas diferentes categorias? Você pode precisar reajustar. Às vezes, nos meses frios, a sua conta de aquecimento pode aumentar. Mas você continua ganhando o mesmo salário. Precisa reajustar. Você precisa realocar. Portanto, no final de cada mês, você precisará examinar o seu orçamento e dizer Ok, atingimos as nossas metas estabelecidas. Precisamos reajustar. Os preços dos combustíveis subiram. Então, precisamos pegar o dinheiro e reajustá-lo para que possamos gastar mais com combustível. Então, é isso que eu quero dizer com planejar e reajustar. Então, como é um orçamento? Na descrição do vídeo, haverá um link no qual vocês podem clicar e acessar a planilha de orçamento simples para quem tem uma renda regular. Deve ser mais ou menos assim. Então, eu vou passar por isso aqui por alguns minutos para que vocês possam entender como isso se encaixa para vocês e apenas dar uma noção através de exemplos. Aqui em cima diz salário, renda extra. E assim, você só tem que pegar o quanto você recebe e anotar esses valores ali. E se você tiver plano de saúde de algum funcionário, pode adicioná-lo se desejar. Quanto você tem de poupança, se tiver uma conta poupança, quanto você está investindo e tudo o resto. Mas então, o seu salário e a sua renda extra, se você tiver uma renda extra. Iremos aqui nesta linha onde diz fluxo de caixa mensal. Isso é quanto você vai ter que gastar durante o mês. Isso é o quanto você poderá usar. Isso é o valor do meu orçamento. Você vai descer aqui na lista de despesas. Na lista de despesas. Então, acabei de listar aqui oito ou dez coisas que sei que provavelmente estarão na lista de uma pessoa comum. Pode haver mais para você. Mas você verá coisas como ofertas. E novamente, observe que está no topo. Essa é a primeira coisa. As premissas que estamos devolvendo ao Senhor é o que ganhamos. Vamos colocar isso. Habitação, utilidades, alimentação, mercearia, transporte, coisas assim. Você pode ver a lista. Mas se você olhar aqui, no lado direito da página, verá uma seção que diz porcentagens aproximadas. Porcentagens aproximadas. Aqui, a oferta ou a categoria do dízimo. Eu coloco 10%. Lembre-se, esse é o ponto de partida para o qual estamos mirando, não o objetivo final. Suas porcentagens aproximadas, isso não será pesado e difícil, mas estes são de uma ampla variedade de pessoas sábias quando se trata de finanças. Como devem ser suas porcentagens nessas áreas? Portanto, sua moradia não deve ser superior a 25%, 30% de sua renda líquida. Suas utilidades, algo em torno de 7% a 10%. Sua comida e mantimentos, algo em torno de 20%. Enquanto você trabalha nisso, você anota quanto ganha sua renda, seu fluxo de caixa mensal. Você coloca aqui, quanto pensa que vai gastar com isso. Então, ao descer aqui, você coloca o seu gasto total. Então, você vê que há mais uma linha que diz, valor do fluxo de caixa mensal disponível menos as despesas totais. O que você vai fazer é, você vai pegar quanto você ganha e subtrair de quanto você acha que vai gastar. E se o valor for menor que zero, então você tem que reajustar e começar tudo de novo, porque você está gastando mais do que ganha. Eu encorajo vocês a passarem algum tempo a sós com o seu cônjuge. Se você for casado e sentar e trabalhar nesse orçamento simples, existem várias ferramentas que você pode clicar abaixo aqui, que podem ajudá-lo a pensar sobre isso. Tem até uma planilha do Excel que pode te ajudar, depois de fazer orçamento, a acompanhá-lo. Talvez você seja uma pessoa dos aplicativos. Existem muitos aplicativos para smartphones disponíveis para ajudar a guardar orçamento, onde você e o seu cônjuge podem editar ao mesmo tempo. Podemos tirar uma foto do recibo e ele irá inseri-lo para você. Se você é uma pessoa tipo o Dave Hansey, existe um aplicativo chamado EveryDollar, que ele criou e que pode ser útil para você. Se você é um tipo de pessoa que gosta de planilhas como eu, então você pode apenas acessar os links de modelo. Disponibilizei um que uso pessoalmente, para que você e o seu cônjuge possam usar. Apenas categorias diferentes e como você vai gastar o seu dinheiro com o dinheiro que ganha, que recebe. Mas novamente, se sua renda é variável, pode ganhar muito dinheiro em um mês e no outro muito pouco. Tudo bem. Porque aqui também existem ferramentas que você pode clicar para te ajudar a entender como você pode montar um orçamento mesmo quando você tem uma renda variável. O Senhor se preocupa em como gastamos o nosso dinheiro. Ele se preocupa. Ele nos instruiu. Como conversamos. Ele fala sobre dinheiro. Ele nos concedeu para administrarmos com sabedoria. Administrar com sabedoria e realmente com o reino de Deus em primeiro lugar em nossa mente. Isso é o que eu tentei comunicar aqui para ajudar. E tentando ajudar, deixo ferramentas de exemplos para o contexto de vocês. Mas na próxima aula iremos falar não apenas sobre as finanças pessoais, igual falamos aqui, mas também sobre as finanças bíblicas no que diz respeito às finanças da igreja. Então, espero vê-los na próxima lição. E até lá. Espero que vivam Corandel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.